Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal e nesse vídeo estamos aqui para conferir o lançamento global de Epic War Trones, o mais novo game de estratégia oficial na Play Store. O game acaba de chegar em lançamento global e é lógico, nós vamos conferir a partir de agora juntos aqui no canal. Lembrando que é o meu primeiro contato com o game, então nós vamos iniciar juntos e conhecer juntos o game que é um game bem aclamado e esperado por bastante pessoas que curtem o gênero de estratégia, beleza? Então só deixa aquele like para estar fortalecendo o vídeo, se vocês não forem inscritos se inscrevam no canal, sem mais enrolação vamos jogar durante a gameplay, a gente fala um pouco mais sobre o jogo, beleza? Então deixa o vídeo rolar, tira o dedo da tela no celular, o vídeo está bem interessante, assiste até o final, se vocês gostarem o link vai estar na descrição, beleza? Estamos aqui para escolher personagem, nós temos ali a opção de colocar o nome, vamos colocar o nosso nome. Pelo que eu pude ver o game não está em português, mas vamos lá, start, vamos estar conhecendo a pegada do jogo. Lembrando que esse game aqui eu já vi gameplays dele, já vi outros players jogando o game, mas até então no lançamento global o game acabou de sair, então vamos conferir agora de fato qual é a pegada do jogo. Enfim, nós trouxemos aqui também o Senhor dos Anéis Easy to War, trouxemos bastante vídeos do jogo aqui inclusive, agora vamos estar conferindo aqui, beleza? Aqui nós temos uma opção para estar escolhendo alguns pontos do mapa, parece ser outro, está só mostrando o mapa para a gente, então vamos apertar aqui para a gente passar o mapa, nós temos que escolher alguma dessas regiões, certo? Ali em cima está mostrando inglês 96%, Indonésia 0%, não sei o que citado dele, deva ser, não sei se tem alguma coisa a ver com o servidor. Ó, state, beleza, e foi, certo? Fase 1, vamos lá. Fase 1, vamos lá. Beleza, CatScene inicial, agora a gente está pulando ali algumas conversas, afinal de contas está em inglês, né galera, então... Por eu não estar entendendo muito, beleza, nós já viemos diretamente para cá e o jogo está me ensinando algumas coisinhas para a gente. Daqui a pouco vou dar uma olhadinha nos gráficos, deixa eu ver se eu consigo mexer. Não, vamos lá Manda a gente clicar aqui em Summon Tá, nós vamos escolher aqui Pra summonar um personagem, correto? Então, nós ganhamos Uma cartinha de um personagem Nossa, gente Dei-lhe uma queda de firme hate Braba ali, velho, mas tá bom, né Finalmente apareceu Pensei que nem ia aparecer, mas vamos lá Certo, agora pra gente clicar aqui Na nossa Na nossa fortaleza, mandando a gente entrar Certo, aqui nós estamos já do lado de dentro A cidade Inglês é bem complicado Tá, galera? Ainda mais se você tá tratando de um game de estratégia Eu vou tentar ver se eu consigo depois, quando as configurações forem abertas Poder tá dando uma mexida Pelo menos no espanhol, né Ali a modificação A gente pode tá colocando ali um Espécie de comandante, podemos dizer assim, né Ali mais um Lembrando que o jogo É voltado e ambientado, né Nas culturas orientais, enfim Chinesas ou coreanas Enfim, não sei exatamente Se você souber exatamente do enredo Da pegada do jogo, deixa nos comentários Beleza, vamos salvar aqui E vamos voltar O jogo tá mandando a gente voltar Beleza, vamos clicar aqui Vamos lá Pra marchar, né Então vamos tá marchando E a gente é Basicamente é isso aqui mesmo Certo, a gente clicou pra atacar O ataque tá rolando ali E a batalha vai rolar, né As tropas posicionadas Todo mundo posicionado E vamos lá Vamos ver como é que é o sistema de combate do jogo Na verdade, né Basicamente é automático, né A gente tem como A gente tem como também Posicionar, direcionar aqui, ó Ó A gente tem como tá Tá bolando Algumas estratégias no combate, ó Aí escolhe um comandante, né Define a batalha com a tropa dele Daquele comandante ali, certo Depois rola tudo automático, né Certo, a gente posiciona Pelo que eu pude ver Algum comandante pra ir com sua tropa Ou mais à frente Ou mais atrás E meio a estratégia de iniciar a batalha, né No demais A gente não tem nenhuma outra função Ou tem Não Ah, não A gente pode ver, cara Adiantar a visão direto pro Pensemos, né Direto pro comandante que tá ali à frente Ali, legal isso aqui, cara A batalha foi rápida Mas vamos lá O jogo ainda tá ensinando Bastante coisa pra gente ainda Ó Aqui do outro lado tem alguns inimigos Mas O jogo ainda tá ensinando Alguns tutoriais, ó Tá chamando A tropa de volta, né Isso A configuração é bem aqui, galera Só que o jogo não deixa eu mexer ainda, ó Beleza Chamou a tropa Aqui a gente Clica aqui Salva Reserva Aquilo ali que se não me engano São repondo as tropas, né Certo Agora a gente, ó Tá clicando aqui pra atacar o inimigo O caso é pra ocupar, né Aqui é meio que tá dando Ocupando aquela terra ali, certo A gente vai ali tomar aquela região ali É meio que, né Sistema de ocupação de territórios, tá Não foge muito As regras e os padrões, tá Só que assim Os combates são bem diferentes Por exemplo Em Resident War, né Em Senhor dos Anéis Você não tinha essa estratégia toda aqui Pra tá bolando A estratégia de combate, ó A gente vai Inicia o combate A gente pode Como eu falei A gente pode Acionar a imagem De um comandante E é muito legal, cara O visual do combate aqui É muito maneiro, mano A gente pode mexer a câmera toda Pra tá assistindo ao combate Olha que da hora, mano E já ocupamos aquele território ali Foi rápido aqui, né É, o sistema de combate Eu curti A gente Conforme a gente for Pegando a manha, né A gente consegue Meio que bolar Uma estratégia legal, né Pra tá indo pro combate Legal Esse aqui, ó Tem outro lugar pra gente ir O jogo não tá deixando A gente fazer outra coisa Vamos lá Inicialmente tá mandando Ocupar, tá É do lado Muito característico também, né E a gente vai Direto pro combate Beleza Agora a gente Vai fazer o que Aqui Vai Replay Vamos repetir a batalha É isso Vamos lá Aqui em cima É um pause Esse livre Quer sair da partida, né Sair da luta O jogo ensina até Sair da luta, né Até sair do combate Esse retract aqui Tá chamando pra dentro Da fortaleza Tá E o que mais tem Agora aqui pra gente O jogo não deixa Eu fazer o que eu quero ainda Equipar Ali pra tá Desequipando Aquela personagem Agora Tá equipando Um outro general Beleza Eu equipei Um general Quatro estrelas, né Se bem que Todos aqui são Quatro estrelas Acho que só tá ensinando, né Aqui a gente tá Certo Ali a gente Ou tá subindo Nível, né Ou tá só Cumprindo O que tá ali Reserva Tá Agora acho que foi, né Não Mais um combate Certo Auto Auto Retract Auto Retract É pra poder fazer Tudo automaticamente, né A marcha aqui Até que ela é bem rápida, cara Dependendo dos locais A marcha Em alguns jogos É bem lenta Bem lenta Aqui tá indo até Bem mais rápida, tá Ó Ali a gente colocou No automático Quer dizer Não apareceu Aquela batalha pra gente Só se a gente optar Pela batalha em si Que a gente vai poder ver É tudinho Ali são as quests Ali finalmente as recompensas Ó O jogo tá explicando Tintim por Tintim Beleza Fizemos já Algum upgrade ali Ó Tá Deixa eu ver se consigo Agora clicar na configuração É Eu posso Não quero pular tutorial Mas Eu queria só mexer Nas configurações O jogo não tá deixando Vamos lá Mais um Combate Ocupar Certo Vamos lá Tá indo, né Eles tão indo pra lá E agora O que que eu tô fazendo aqui Tá pegando as recompensas Tá Geralmente Nesses games de sobrevivência As principais recompensas Iniciais E o que a gente mais Deve fazer Na verdade É justamente Coletar minérios Madeira Pedras Materiais primordiais Que vão ser úteis Do início Ao fim do jogo Isso É uma base Em quase Praticamente qualquer jogo De estratégia Que não é diferente Tá Aqui Eu não tenho muito O que fazer Aqui Aliança Tá tudo ativado Essa configuração Que não é uma configuração Do jogo Na verdade Aqui o status Da nossa equipe Discord E assim vai Ali a gente pode Summonar A gente pode Summonar Algum outro Comandante Tem um Summon 10 Legal que a gente pode Tá sumonando Os comandantes Ao contrário De alguns games Que a gente tem que Ou comprar Ou dar alguns Presentes Pra tá Aqui é diferente A gente sumona Alguns Um, dois estrelas A gente pode De repente Tá usando Essas cartinhas Pra tá Esse é grátis Pra de repente Tá melhorando Outros Aqui já é um Mais Tá Eu vou ter que Gastar aquela moedinha Aquela moedinha Mais específica Eu não tenho Tá Então beleza Gastamos alguns Summons ali O que é isso aqui Vamos lá Ranking Amigos Aqui as configurações Aqui Vamos lá Volume Efeitos Os efeitos agora Melhoraram Vamos lá Ali Gráficos Tá Tudo Marcado Música Agora vamos Pra imagem Ah não Ali são Gráficos O resto Tá Tá ok Vamos dar um salve Ali Game Game De repente Tem a linguagem Né Não Mas é só Inglês Mesmo A linguagem Tá ali Ah É aquela Que apareceu No início Quer dizer Indonésia O resto É tudo coreano Chinês Então é melhor Inglesa mesmo E a voz Em inglês Também Então galera Basicamente é isso aqui Aqui deixa eu ver Essa opção aqui Tem algumas opções Aqui de território Aqui são Tá comprando alguma coisinha Pra aquele comandante Ali Não sei exatamente O que significa Isso aqui É algo Referente a esse comandante Né Cara Ali Quero que eu falei Aparentemente Tipo uma sala Dos comandantes Ou algo assim Não dá pra me entender Direito Que gerais No caso São generais Aqui é um ponto interessante Eu acho que aqui Isso aqui mostra O status De todos eles As características As defesas Ataque As habilidades E os melhoramentos Das habilidades Que é algo Bem interessante No jogo Aquilo que eu falei O fato Poder sumonar Mais Mais comandantes Né A gente pode Estar utilizando Algumas Alguma que eu tenho Repetida Eu posso Estar utilizando Deixa eu ver Se vai Pra Estar melhorando Né Um outro Penda Ali eu não tenho Como estar mexendo Nas habilidades Não tenho Itens Pra estar melhorando Eu posso Confirmar Uma outra Habilidade Deixa eu ver Se eu posso Utilizar Consegui Ó Tem um arco Tem estatísticas Ali Tem equipamentos Tem bastante Coisas Ali pra Redefinir Se quiser Alterar Alguma coisa Beleza Ó Então aqui Eu fiquei Só com um Mas aqui Eu tenho Esses três Estrelas Aqui Ali são As coleções É E basicamente É isso Gente Aqui são Mais recompensas Eu vou mostrar Pra vocês O que o jogo Tem Também recompensas De primeiro dia Tem bastante Recompensas Inicialmente Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Aqui São Passes Passes De temporadas As coisas Pagas Ali Algumas coisas Ali Que vai junto Com o passe Facções Isso é bem Importante Também No início Do jogo Você escolhe Acho que Eram duas Você pode Alternar As facções Também E assim Vai Ali É o mapa Do mundo É o mapa Do mundo A gente pode Puxar ele Todinho Agora fica Bem melhor O mapa Bem extenso Bem legal Beleza E a gente volta Aqui pro nosso Território Aqui Aqui são skills Tá A gente pode Como eu falei As skills Que estão equipadas Com alguns Dos nossos Comandantes Skill passiva Skill De ataque Bem Bem complexo O jogo Bastante Conteúdo Bastante coisa Pra fazer Mas com a mesma Pegada De muitos outros Que nós já temos Por aí Aqui a nossa Fortaleza A gente pode entrar Customizar Tá vendo A gente pode A base Acessório Itens Tem item Usar Tá Não tem Aqui a gente pode Então Vamos lá Entrar Vamos entrar Na base Tá Aqui a gente Tempo Temos Treinamento Tá Ó E a gente Pode Tá Da cidade De farm World Upgrade É a parte De farm A gente pode Estar fazendo Upgrade Aqui pra gente Tá conseguindo Recursos Correspondentes A esses itens A esses itens Aqui ó Ou essas coisas Aqui Tá Aqui eu não sei Exatamente O que é Cidade A gente pode Upar A gente não tem Material A gente nem Farmou direito Recrutar Normal Pode Estar Recrutando Mais Soldados E aí Vão Liberando Tipos De Soldados Conforme O Campo De Treinamento E assim Vai Tá Novas Coisas Vão Ser Liberadas Aos Poucos Dentro Da Fortaleza Conforme A gente Avança No Mapa Tá Pra Deixar Claro Aqui Não Tem Praticamente Nada Liberado Nesse Pode Ver Tutorial Do Jogo Mostrando O Jogo A Vocês E Assim A gente Ocupar Esses Locais Aqui A gente Escolhe O Comandante Que A gente Quer Mandar E Ainda Precisa Liberar Um Outro Slot Ali Ó Ocupar Ó E Ela Tá Indo Pra Lá Ocupar E Você Pode Tá Mexendo Em Alguma Outra Coisa Dentro Do Jogo Fazendo Alguns Recursos Mas De Fato O Jogo É Bem Interessante Ele Tem Muitos Recursos Legais Sistema De Comandantes Interessantes O Sistema De Marcha Do Jogo Eu Gostei Que Ele É Bem Mais Rápido Do Que Os Mais Tradicionais Que Eu Conheço A Batalha Apesar De Ter Alguns Aspectos Indiferentes Pelo Que Eu Pude Perceber Ainda Assim Se Parece Muito Com É Um Game Muito Complexo É Um Game Com Muitas Coisas Para Fazer Para Tendo Que Mexer Ao Mesmo Tempo E Na Verdade Acaba Estragando Essa Imersão Pelo Fato Disso Tudo Treinamento Isso Aqui É Bem Característico A A Escolher E Vai Marchar Para Lá Para Fazendo Diversas Ações Uma Daquelas Ações Que Apareceu Para A A A Escolhe E O Comandante Vai Explorando Esse Local Todo Aqui Abrindo Novos Caminhos Dominando Territórios Então De fato A parte Do Inglês Do Jogo De De fato Deixou Bastante A Desejar Ao Meu Ver Poderia Ser Melhor Mas No Geral É Game Que Então O Jogo Já Estava Rolando Em Alguns Países O Brasil Digamos Que Foi O Último A Chegar Então Tem Diz Que Já Está Jogando Que Já Pode Entender Melhor O Jogo Tentei Mostrar O Máximo Que Eu Pude Aspectos Que O Jogo Tem Em Questões De Conteúdo Então Dá Para Perceber Que O Jogo Tem Bastante Conteúdo Quanto Sistemas Para Estar Desbloqueando Muitas Coisas Vai Depender Do Sistema De Level Como Você Sobe Você Explora Você Faz Esses Procedimentos Todos Que Um Game De Estratégia Pede Recrutando Novos Soldados E Assim Vai E Ali Tem A Batalha A Não Dá Porque Nosso Está Ali Sistemas De Upgrade Dos Comandantes Podemos Que É Algo Que É Bem Interessante Eu Não Tinha Prestado Atenção Nisso Em Jogos Sobrevivência Eu Não Trazia Muito Jogos Sobrevivência Que Até Senhor Dos Anéis Então Eu Também Estou Embarcando Muito Nesses Jogos Agora E Eu Não Tenho Muito Tempo Para Ficar Jogando O Game Só Devido Ao Nicho Do Canal Ser Um Nicho Bem Variado Então Eu Não consigo Focar Tanto No Jogo Então A gente Trazer O Máximo De Aspectos Que A gente Encontra De Legal No Jogo Jogo Tem Um Mapa Gigantesco Bastante Coisas Para Estar Se Fazendo Ambientado Digamos Que No Ambiente Ocidental Baseado Com Jogando Tutorial Com Vocês Mas Mostrando Basicamente O Que O Jogo Tem Nos Representar Mas É Muito Raso O Jogo Tem Muito Mais Coisa Só Mesmo Algo Bem Mais Profundo Para Estar Dando Uma Análise Mais Completa Do Jogo Mas Aqui Rasamente Pelo Que Eu Pude Perceber É Jogo Interessante Com Uma Complexidade Muito Grande Níveis De Detalhes Bem Semelhantes Assim Não Deixa Desejar Para Nenhum Outro Jogo De Sobrevivência Que Eu Conheço Quanto Aspectos É Lógico Que Saber Quanto A Qualidade Desenvolvimento Progressão É Outra História Isso Vai Depender Realmente Só Jogando Bastante O Jogo Para Estar Precisando Melhor Isso Mas Inicialmente Como Primeiras Impressões Eu Achei Interessante O Jogo Só Percou Realmente O Fato De O Não Ter O Dioma Português Que Eu Acho Que Hoje É Muito Necessário Principalmente Em um Game De Estratégia Beleza Vou Estar Encerrando O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Curtido Oficial Na Play Store O Link Vai Estar Na Descrição Obrigado Fui Galera